Professor, resultados. Qual é a esperança? O que são esses objetivos do milênio? Os objetivos do milênio definidos pela ONU são os grandes problemas que afetam a humanidade hoje. Então, por exemplo, a educação de qualidade para as crianças, o acesso à educação. É uma grande meta esta. Então, foi colocado para o mundo inteiro. A questão da mortalidade infantil, especialmente nos países pobres, o índice é muito alto como o nosso aqui no Brasil. Na América Latina, parece que quem está melhor é o Chile. A questão da saúde materna. Nós temos um índice muito grande de mulheres gestantes que morrem no pátrio. Aqui no Paraná é muito forte. É uma das metas que nós não conseguiremos atingir em curto prazo. Anceníase também, né? A questão, então, das doenças contagiosas, dentre as quais a anseníase, mas também a tuberculose, a AIDS. A questão do meio ambiente, que aí todo mundo é a grande bandeira hoje. A questão do combate à fome, que foi uma bandeira do atual governo, né? Mas que hoje nós temos mais de um bilhão de pessoas no mundo afetadas e que, pelo problema da crise mundial, aumentou em cento e tantos milhões neste ano. Então, essa é uma grande causa também. E a última é todos mobilizados na causa da humanidade. Enfim, a grande mobilização que se busca no mundo inteiro. E aí, o que nós conversamos no início, né? Tudo isso tem um ingrediente aí que, às vezes, é um complicador, que é a corrupção, né? Então, quando a gente consegue combater a corrupção em todos os setores da sociedade, nós certamente vamos facilitar o desenvolvimento desses projetos, né? Que muitas vezes nós falamos aí do combate à fome do governo federal, que certamente muita coisa não foi realizada em função de problemas de corrupção nesse país. É que a corrupção, ela aumenta o custo de qualquer projeto, né? Eu não esqueci de falar que outra meta é a questão de gênero, a questão da emancipação da mulher, que já se fez tanto, mas ainda tem muito para atingir, né? E a questão racial também.